Olá, amigos, irmãos, chegamos mais uma semana do Alimento Diário, volume 2, O Evangelho da Glória e a semana 7, que corresponde o tema, o título da mensagem, O Deus da Glória. Esta semana começa com o finalzinho do Romanos, a parte, aos últimos versículos, Romanos 16, versículos 25 a 27, onde Paulo diz assim, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, por meio das Escrituras Proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa porção é muito importante, é que faz o fechamento do livro de Romanos. Aqui mostra a importância, né, da palavra profética, que Deus está revelando por meio dos seus profetas. E que essa palavra profética é sempre segundo a pregação de Jesus Cristo. Isto é, Paulo como um profeta, como um apóstolo e profeta, ele não tinha um Evangelho particular e falando suas coisas particulares. Mas o conteúdo do Evangelho de Paulo era a pregação de Jesus Cristo. Portanto, nenhum de nós profetas tem liberdade de falar o que nós falamos de uma forma particular. Não, estamos aqui é para fazer a pregação de Jesus Cristo. E essa pregação é conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Durante séculos e gerações, esse mistério esteve oculto e ninguém conhecia o que estava escondido no coração de Deus, no tocante à sua vontade. E nós somos privilegiados em viver nos tempos em que esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, agora está se tornando manifesto. No tempo de Paulo, ele revelou esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. As escrituras proféticas são registros das palavras proféticas. E, então, as palavras proféticas são segundo o mandamento do Deus eterno, não é segundo qualquer palavra humana. E o objetivo é para a obediência por fé entre todas as nações. Nós temos falado que, em Efésios capítulo 1, o mistério da vontade de Deus revelado por meio de Paulo, por meio dos apóstolos e profetas, esse mistério foi desvendado. Graças a Deus, está em Efésios capítulo 1, aqui diz, capítulo 1, versículo 9, Desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Esse mistério da vontade de Deus, ele é segundo o bom prazer da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, uma vontade muito forte e a vontade dele será finalmente realizada. Ninguém irá contrapor a sua vontade e ter sucesso. Deus vai cumprir, vai fazer a sua vontade. E nessa vontade, Deus tem um mistério e o mistério dele está no versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o desejo do coração de Deus é que, no final dos tempos em que vivemos, todas as coisas deverão estar encabeçadas por Cristo. Porque houve, nos tempos passados, um arcanjo que se rebelou, o orgulho entrou em seu coração e ele se achou muito capaz de ser até alguém paralelo a Deus. Ele acabou se rebelando contra Deus e fez construir uma autoridade clandestina paralela a Deus. Essa autoridade clandestina, a Bíblia chama de império das trevas ou a potestade das trevas. E, com isso, trouxe toda a desordem e confusão aqui no universo. E Deus, através da sua igreja, Deus deseja, através do seu mistério revelado, o mistério da sua vontade revelada, é que ele deseja, por meio da igreja, ele recuperar isso, fazer com que todas as coisas, novamente, estejam encabeçadas por Cristo. E, por fim, Cristo, ele entregará o reino a Deus, isso está em 1 Coríntios, e Deus encabeçará sobre todas as coisas, novamente, a autoridade de Deus será restabelecida aqui, por meio da sua igreja. Por isso que aqui diz, no versículo 21, Isto é, Deus deu por cabeça Cristo à igreja, esse Cristo ressuscitado, assentado no céu, à sua direita, à direita de Deus, acima de toda a autoridade, toda a potestade que se intrometeu fora da autoridade de Deus. E esse Cristo fará com que todos os membros do corpo de Cristo se sujeitem a ele. Por isso que o Evangelho é para a obediência por fé de todos os santos. Quando nós cremos no Evangelho, invocamos o nome do Senhor, uma das premissas é que consideramos Jesus como o Senhor. Então, a partir de então, nós vivemos a vida do Evangelho, nós vivemos por fé, obediência por fé. Assim Deus vai nos encabeçando e, por fim, quando nós crescemos e amadurecemos, estaremos sujeitando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Esse é o desejo do coração de Deus. Por isso, Paulo, ele disse no final, como disse agora há pouco, Romanos, ele disse ao Deus único, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelo século dos séculos. Amém. Quando restabelecer a ordem de todas as coisas. E falando do apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro de Romanos, ele tinha em seu coração uma preocupação especial pelos judeus. Por quê? Porque ele havia, durante as três viagens apostólicas que ele fez, a primeira viagem, ele permaneceu na região da Galáxia, da Frígia, da Cilícia, Síria, e ali, juntamente com Barnabé, visitando as igrejas e fortalecendo as igrejas. Na sua segunda viagem, ele fez a mesma visitação nessas igrejas da região da Galáxia. Todavia, Deus não permitiu que ele descesse para a Ásia, nem subisse até Bitínia e ele foi até Trôde. E de Trôde, atravessou o Mar Egeu e foi visitar a região da Macedônia e de Macedônia desceu para Acaia, onde está o Corinto, Atenas, Corinto de hoje. E na sua terceira viagem, ele já tinha disposto no seu coração de que seria esta uma terceira, a última viagem, porque ele tinha proposto no coração de que ele iria partir para a Espanha para desenvolver novas áreas de atividade de pregação do Evangelho. Esse era o espírito desbravador de Paulo. Todavia, chegou em Corinto, ele mandou uma carta para Romanos e ele ainda tinha algo para resolver com relação aos seus patrícios, seus conterrâneos. Ele teve de voltar para Jerusalém para, de alguma forma, pregar o Evangelho aos gentios, embora ele não tivesse o ministério, não foi lhe dado o ministério para os gentios, mas ele queria, de alguma forma, salvar-se alguns. Essa era a dívida que ele queria pagar. E depois dessa visita a Jerusalém, ele iria deixar de vez aquela região aos cuidados dos irmãos que ficaram em seus cooperadores e ele iria abrir novos campos na Espanha. Portanto, esse era o objetivo dele ter escrito no livro de Romanos, querendo, como já, como palavra de despedida daquela região. E quando ele falou sobre Abraão em capítulo 4 de Romanos, nós podemos perceber que o Deus da glória começou a surgir um assunto que é a glória. O Deus da glória, em Atos capítulo 7, versículo 2, ele apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E é interessante esse termo, o Deus da glória. E Deus tem por objetivo infundir a sua vida e natureza no homem e fazer do homem a sua glória. Eu vou explicando ao longo desse tutorial. E ele, através do chamamento a Abraão, ele queria obter aqui na terra um povo que fosse de sua propriedade exclusiva. Por quê? Porque até o chamamento de Abraão, pós-dilúvio, Nimrod havia tirado o temor de Deus no povo, nas pessoas. E Nimrod teria feito as pessoas exaltarem o nome dele, nome do homem, e rejeitasse o nome de Deus e adorasse o nome de Deus e passaram a adorar outros deuses. E Abraão foi chamado para restaurar, levantar o altar para Deus e adorar o Deus verdadeiro e invocar esse nome do Deus verdadeiro. E Deus, então, queria um povo que o conhecesse, conhecesse o que ele queria, conhecesse a sua palavra como a sua natureza, a sua essência e fosse de uma propriedade, sua propriedade exclusiva para que o servisse. Esse era o coração de Deus quando chamou Abraão. Abraão, todavia, ele conseguiu um povo aqui na terra, mas que não teve grande sucesso no final. Depois, quando Deus, então, enviou a Cristo, quando Cristo veio e com a morte redentora de Cristo, ele produziu, através da morte redentora, Deus produziu um povo. Esse povo, pela fé, se tornou o povo celestial, a descendência celestial de Abraão e o povo celestial de Deus. Por essa causa, nós, de um lado, conhecemos a descendência terrena, que é a promessa de ser tão numerosa quanto as areias do mar e, também, ele recebeu a promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tão numerosa que é a sua descendência celestial. Então, tudo isso é para que esse povo pudesse ser de sua propriedade exclusiva para proclamar sua glória e virtude. Afinal de contas, que é a glória. No hebraico, a glória é kabô. E essa palavra kabô tem uma raiz que significa peso e dignidade. Vocês se lembram quando os filhos de Eli tentaram recuperar a arca de Deus na luta contra os filisteus e eles não conseguiram trazer de volta. Pelo contrário, foram mortos pelos filisteus e a arca, então, foi levada pelos filisteus. E quando a Ilha Eli morreu e quando a esposa de Phineas soube, que estava grávida, soube da morte de seu marido, deu a luz e lhe chamou de ikabô. Ikabô significa foi-se a glória de Deus. Portanto, se você tirar o ikabô, é exatamente o significado, é a palavra hebraica para a glória de Deus. Então, essa palavra para a glória de Deus tem um sentido, como eu disse, vem de uma raiz que tem um sentido de peso e dignidade. e também tem um sentido de honra, de abundância, de riquezas, de esplendor, de dignidade, reputação e reverência. Então, podemos entender quão preciosa é a glória de Deus e Ele deseja repartir com o seu povo. No livro de Êxodo, a glória de Deus aparecia nas nuvens. No episódio em que Deus apareceu a Moisés no cume do Monte Sinai, ali a sua glória tinha o aspecto de um fogo consumidor. E mais tarde, a sua glória encheu também o tabernáculo. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, o povo não se mexia. Quando a nuvem se levantava, o povo de Israel prosseguia em sua jornada, sendo guiado pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite para os alumiar. Assim, por quarenta anos, Deus, com a sua glória, dirigiu o seu povo em toda a sua jornada. Então, aquele e o povo de Israel presenciou a presença, o fenômeno físico da glória do Senhor. E a glória daquele povo, a glória do povo de Deus, não são as suas armas, não são seus carros de guerra, mas a glória do povo de Deus era o próprio Senhor. Então, isso tudo é muito claro, porque um dia o Senhor prometeu que encherá toda a terra com a sua glória. Isso está em Números 14, versículo 21. Portanto, Deus, Ele queria falar com o seu povo também, no meio de trovões, relâmpagos, e o povo ficou com medo e pediu para que Deus falasse só com Moisés. E tudo que Moisés transmitir para eles, eles fariam. Então, esse povo não conhecia a Deus e, consequentemente, eles não queriam receber a transfusão da glória de Deus por meio do falar de Deus. E nós chegamos na quinta-feira, eu sempre tive uma dúvida em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ali fala, no versículo 22, fala assim, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem dúvida que todos nós sabemos que por meio de Adão, o pecado entrou no homem e pelo pecado a morte entrou no homem e a morte passou para todos os homens. E não tem dúvida nenhuma que nós sabemos que todos pecaram. Todavia, aqui esse versículo fala, carecem da glória de Deus. Essa palavra sempre me intrigou o que significa carecer da glória de Deus, porque carecer indica a falta, indica a deficiência. E pouco a pouco, eu fui entendendo que Deus havia criado o homem, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, diz assim, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Quer dizer, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas o que Deus queria fazer do homem era ser a sua glória. O produto final seria a sua glória. Portanto, Deus tem um desejo quando cria o homem, de trabalhar nesse homem, de dispensar sua vida, dispensar sua natureza santa nesse homem, para que esse homem, por final, que tenha a sua imagem, isso tenha a sua semelhança no início, para que esse homem fosse a sua glória no final. Portanto, quando o homem caiu, essa expectativa de Deus ficou em falta. Por isso, essa palavra carecem da glória de Deus. O homem foi feito para ser a glória de Deus, mas quando o homem caiu, essa expectativa foi por água abaixo. Mas, graças a Deus, que Deus enviou o seu filho e realizou a obra da redenção e novamente se torna possível nós recebemos a infusão da vida de Deus, da natureza de Deus, para que sejamos a sua própria glória. E por quê? Porque a glória de Deus era uma das exigências para ter acesso à árvore da vida, que foi cortado quando o homem caiu lá no Jardim do Éden. Deus colocou os dois querubins, que representam a glória de Deus, e colocou uma espada, que representa a justiça de Deus, e a chama que revolvia a espada, que significa a santidade de Deus, fechando o acesso do homem para a árvore da vida. Então, o homem ficou devendo a exigência da justiça de Deus, da santidade de Deus e também da expectativa de Deus de o homem ser a sua glória. Mas, graças a Deus, quando Cristo veio, abriu esse caminho novamente para termos acesso à árvore da vida. Por isso, nós, quando Deus criou, Ele tinha a intenção de encher-nos como o seu conteúdo. Ele não só criou-nos como a semelhança de Deus, nós temos a aparência, essa aparência do homem veio de Deus, que veio do Filho de Deus, que Ele é a imagem do Deus invisível. E também nós temos a imagem de Deus, que Deus, Ele tem uma mente, nós também temos uma mente, Ele tem seus pensamentos, nós temos nossos pensamentos, Deus tem a sua emoção, Ele ama, Ele se aborrece do mal e nós também fomos criados com uma emoção e Deus tem a vontade, a vontade de Deus imutável, inegociável, e hoje Ele nos criou também com essa vontade. Então, a parte interna do homem foi criado à semelhança de Deus. Portanto, nós temos por dentro e por fora essa estrutura inicial para ser iguais a Deus. Mas o homem, quando caiu, perdeu totalmente essa finalidade de homens ter a imagem e semelhança de Deus. Mas, quando Deus novamente redimiu o homem, trouxe de volta o homem, Deus agora pode nos encher internamente, transformando a nossa imagem, a parte interna da imagem, isto é, trabalhando na nossa mente, na nossa emoção, na nossa vontade, Ele saturando-nos com a sua vida santa, esse é o processo de santificação e, por fim, com toda a vida e natureza de Deus dentro de nós, nós então seremos o quê? A glória de Deus, nós seremos como Deus é em vida e natureza. Esse era o desejo de Deus. Por isso que quando Paulo, ainda voltando para Efésios 1, em Efésios capítulo 1, ele diz que Deus tinha uma esperança quando nos chamou, capítulo 1, versículo 17, para que o Deus da glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabia que quando Deus chamou você, Deus tinha uma grande esperança no seu chamamento. E qual é essa esperança? Em seguida diz, segundo, aí, perdão, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Quer dizer, a herança que Ele nos deu, nessa herança nós temos riqueza da glória, muita glória. E essa glória, é essa glória que Deus deseja trabalhar em nós, essa era a esperança do seu chamamento. E, infelizmente, com a queda do homem, isso se perdeu. Mas com a redenção de Cristo, Deus trouxe novamente o homem para restaurar a esperança que Ele tinha no homem, quando Ele criou o homem, queria fazer do homem a sua glória. Por isso que em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, 26, fala do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Qual é esse mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é a riqueza da glória? Veja, a importância da glória. E isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quer dizer, Cristo, na regeneração, nós recebemos a vida de Deus, Cristo entrou em nós, Cristo em nós voltou para Deus a esperança da glória do ser humano. Então, isso tudo mostra em que Deus quer trabalhar a sua glória dentro de nós. E do lado de fora, quando o Senhor voltar, nós então teremos um corpo, nós receberemos o corpo da glória. Nosso Filipenses nos mostra que quando o Senhor voltar na sua segunda vinda e o nosso corpo de humilhação, capítulo 3 de Filipenses, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, então, por dentro Deus está fazendo esse trabalho e nós queremos que Deus vai terminar de fazer esse trabalho em nós. Vai colocar a sua vida em natureza, transformando-nos completamente por dentro. Mas também por fora, Deus irá mudar esse corpo, esse corpo de humilhação, na sua segunda vinda, também receberemos um corpo de glória. Exatamente é isso que Deus deseja. Por isso, lá em 2 Coríntios 3, fala que esse é o desejo do coração de nos transformar de glória em glória, tá? 2 Coríntios 3, aqui mostra, no capítulo 3, versículo 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, por um lado, Deus está nos transformando internamente num processo de transformação, é de glória em glória. e, por fora, quando o Senhor voltar, Ele também mudará o nosso corpo de humilhação no corpo da glória. Assim, quando o universo, ao olhar para nós, naquele dia, verá o próprio Deus, verá a glória de Deus em nós. Espero que você tenha sido ajudado nesse tutorial, que Deus te abençoe. Jesus é o Senhor.